Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone F5 5G versus o Motorola Edge 30 Ultra 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, se da Sile vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ter links pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Pocophone F5, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.9 GHz, com chipset Snapdragon 7 Plus G2 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Edge 30 Ultra, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.1 GHz, um chipset Snapdragon 8 Plus G1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Pocophone F5, ele tem uma memória interna de 256 GB. No Edge 30 Ultra, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. No Pocophone F5, ele tem um peso de 181 gramas. No Edge 30 Ultra, ele tem um peso de 199 gramas. No Pocophone F5, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Edge 30 Ultra, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Pocophone F5, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP. No Edge 30 Ultra, ele tem uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 60 MP. No Pocophone F5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Edge 30 Ultra, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Pocophone F5, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 MP, a grande angular de 8 MP e a macro de 2 MP. No Edge 30 Ultra, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 200 MP, a grande angular de 50 MP e a telephoto de 12 MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado, links para você comprar de forma segura e com todas as promoções de oferta. É só você clicar lá e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira melhor oferta ou melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. No nosso grupo, tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no POCO F5, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 67W carga rápida. Não é de 30 Ultra, ele tem uma bateria de 4.610 mAh e um carregador de 125W carga rápida. Ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som em estéreo com alto-falante duplos. Não é de 30 Ultra, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som em estéreo com alto-falante duplos. E na pontuação de desempenho no Antutube de Marte, no POCO F5, ele tem uma pontuação de 969.000 pontos. No Edge 30 Ultra, ele tem uma pontuação de 995.000 pontos. No POCO F5, ele tem uma faixa de preço entre 2.500 a 2.700. No Edge 30 Ultra, ele tem uma faixa de preço entre 10.500 a 6.000. E esses valores vai depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E no resultado desse comparativo entre o POCO F5 versus o Edge 30 Ultra, o Edge 30 Ultra, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, é só você colocar no comentário e colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.